Essa é, sem dúvida, a melhor forma de detalhar mobiliários dentro do Revit. Fala, pessoal! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse nosso vídeo. Meu nome é Thiago Costa, sou professor de Revit aqui no GrowArk. E na aula de hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um conjunto, uma série de ferramentas que eu acho fundamental para qualquer pessoa que trabalha com documentação de projetos, principalmente projetos de interiores, documentação de marcenaria e criação desse tipo de entrega de projetos, tá? Bom, antes da gente ir ali para a tela do computador, eu já te convido a te inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo que a gente venha postar, sejam vídeos tutoriais, sejam aulões ou sejam as semanas do GrowArk, então já te inscreve para não perder nada. E também já deixar o like nesse vídeo, porque isso nos ajuda demais a entregar esse conteúdo para mais pessoas, consequentemente ajudando mais pessoas e divulgando também o nosso trabalho. Isso é muito importante para a gente seguir produzindo vídeos aqui para vocês, beleza? Bom, a ferramenta que eu vou mostrar dentro do Revit vai ser fundamental para todo mundo que queira extrair diversas vistas do mesmo elemento sem ter que ficar traçando cortes ou buscando outras vistas de referência, vai ser a ferramenta de montagem, mas eu vou dar algumas dicas bem específicas. Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai ser relevante para o teu fluxo de trabalho aí nos teus projetos. Bom, eu já estou com um projeto aberto, no caso eu tenho uma planta baixa, com uma representação bem simples aqui. O meu 3D, ele está também igualmente simplificado, sem nada demais. E eu vou mostrar toda essa documentação, toda essa montagem especificamente de vistas e de prancha para documentar projetos de interiores. Deixa eu abrir aqui o terra antiprojeto. Primeiro eu vou aplicar um tipo de visualização, deixa eu clicar aqui com o botão direito, aplicar propriedades do modelo. Então eu vou aplicar um template de vista, vou selecionar a opção de projeto antiprojeto, planta baixa e agroarque, onde a gente tem algumas representações, sobreposições. Tem vídeos específicos aqui no canal, tu pode pesquisar sobre representação gráfica Revit e GrowArk, que vai ter um vídeo eu mostrando as principais configurações para chegar nesse nível de representação e como a gente pode criar também esse tipo de vista, certo? Então eu já estou aqui com esse tipo de representação que eu vou colocar numa prancha e eu vou criar uma isométrica justamente desse imobiliário aqui, para que a gente possa detalhar ela, extrair as vistas aqui e documentar esse projeto de uma forma eficiente. Bom, agora eu vou criar uma isométrica que justamente isole essa parte da modelagem para que a gente consiga levar para uma prancha também e depois a gente possa extrair as nossas vistas. Para isso eu vou criar uma caixa de seleção, onde eu vou pegar ali todos os imobiliários do dormitório, inclusive ali o tapete, aqui está legal. E para que eu possa ir diretamente para o 3D, justamente onde esses elementos estejam visíveis, eu vou clicar aqui na opção com os elementos selecionados na planta baixa em caixa de seleção. Isso vai fazer com que a minha vista vá diretamente para o 3D, já com uma caixa de seleção ativa e delimitando justamente aquela minha seleção. Olha ali, ela já está ativa, ela só não está visível porque ela está oculta aqui, então se eu clicar aqui nessa lâmpada, estou vendo aqui a minha caixa de seleção, é como se eu tivesse posicionado exatamente naquele local que eu queria. Para isso, eu ainda vou ajustar ela um pouquinho mais, mas eu não vou ajustar aqui no 3D, eu vou duplicar essa vista 3D, então vou clicar com o botão direito sobre essa vista, vir na opção de duplicar vista com detalhamento, vou clicar com o botão direito e vou vir na opção de renomear, vou chamar de isométrica dormitório. E agora sim, vou clicar nessa lâmpada para que eu possa editar a minha caixa de seleção e cortar ali a parede. Deixa eu arrastar ali. Seleciono a caixa de seleção, eu vou ajustando o posicionamento dela até o final dessa parede, sem cortar o imobiliário, tá? Então eu vou deixar essa parede recortada aqui, e aqui eu posso cortar um pouco mais, até aqui tá bom, e vou recortar aqui a parte superior para que a gente consiga ver esse imobiliário acontecendo e ali também na porta, vou deixar um pouquinho mais da porta. Certo, depois de feito isso, de ajustado a delimitação desses espaços, eu posso clicar aqui na lâmpada novamente e o que eu preciso fazer é selecionar essa parede, selecionar esta cortina, esta outra cortina, clicar com o botão direito, ocultar na vista elementos, deixa eu selecionar também essa janela, ocultar na vista elementos, eu já tô vendo ali o meu imobiliário, esse imobiliário aqui eu posso ocultar também, e esse conjunto de imobiliário também nessa vista específica eu vou ocultar, porque de novo o que eu tô fazendo é detalhamento deste imobiliário aqui, desta marcenaria da cama. Clico com o botão direito, ocultar na vista elementos. Só que igualmente nessa vista aqui, que já tá legal, já tá delimitando o que eu quero mostrar, eu vou aplicar novamente um template de vista, clico com o botão direito, aplicar propriedades do modelo, interiores imobiliário, não, vou aplicar o 3D GrowArk padrão, clico ok. Bom, depois de aplicado esse nosso template, a gente já vem aplicado aqui automaticamente para o cores consistentes, onde a gente traz essa ideia de materialidade, e eu vou já colocar esses dois elementos, tanto a isométrica do dormitório, quanto também a planta baixa do térreo anteprojeto, dentro de uma prancha. Então eu vou criar uma folha aqui, clico com o botão direito sobre folhas, venho em nova folha, vou selecionar o A4 horizontal, executivo, e vou arrastar as minhas vistas aqui pra dentro. Então, seleciono a opção do térreo anteprojeto, pressiono ela, arrasto aqui pra dentro, coloquei o térreo, e a isométrica do dormitório, pressiono ela, arrasto aqui pra dentro, e posicionei ela aqui também. Bom, deixa eu já deixar elas um pouquinho organizadas, aqui eu posso usar a seta do meu teclado pra posicionar melhor essa vista, já vou ajustar os títulos, então aqui vai ficar a planta baixa, aqui a isométrica dando a entender o projeto que a gente vai documentar. Vou ajustar o recorte aqui pra cortar um pouquinho mais dessa extremidade, então eu vou clicar duas vezes na vista, clicando duas vezes é como se eu estivesse abrindo a vista aqui do dormitório, e eu posso clicar nessa lâmpada novamente, pra reposicionar o meu recorte um pouquinho mais próximo, assim, ó. Show de bola. Deixa eu ocultar aqui novamente, clico duas vezes pra sair, ou, eu tô tentando clicar duas vezes pra sair e não tá saindo, tá? Porque a minha caixa de delimitação, ela tá maior do que o ponto que eu tava clicando, olha só, se eu tento clicar pra sair duas vezes aqui na vista, eu não consigo sair, mas se eu clico com o botão direito e venho na opção de desativar vista, eu não preciso clicar fora da caixa de seleção pra sair dessa edição da minha vista. Outra dica importante também é clicar aqui na opção de exibir região de recorte, pra posicionar esse recorte justamente nas extremidades da nossa vista, pra que não fique além do espaço de folha, tá? Não ia trazer tanta interferência, mas é interessante que isso aqui fique delimitando de fato o que a gente quer mostrar do desenho. Deixa eu clicar novamente aqui em ocultar região de recorte. Agora sim, ó, se eu clicar duas vezes pra sair, ele já saiu da vista, posso clicar na vista e ajustar aqui a extremidade dessa linha, eu já tenho uma base desse mobiliário. Agora sim, pessoal, depois de colocar esses dois elementos aqui na folha, eu quero mostrar como a gente vai extrair esse projeto de interiores pra poder detalhar e documentar ele fora, externamente, dessa nossa visualização geral. Pra isso eu vou abrir a isométrica do dormitório, vou criar uma caixa de seleção aqui da direita pra esquerda e vou selecionar os mobiliários. Ali, ó, selecionei aqui os mobiliários. Posso desmarcar o tapete, posso desmarcar aqui também a cadeira, deixa eu desmarcar esse interruptor e aqui a gente já tem os mobiliários que eu quero criar a documentação, né? Extrair as vistas. Com esses elementos selecionados, eu venho na opção de criar montagem, fica aqui na parte superior, criar montagem. Eu vou dar um nome pra essa montagem, móvel switch, e vou clicar OK. Percebam que agora a minha seleção ela tá de todo o elemento, né? Tá de toda a minha montagem de fato, como se fosse uma espécie de grupo de toda essa seleção. E esse grupo de seleção, ele vem aqui pra parte inferior do meu navegador de projetos, em montagens, e apareceu aqui, ó, móvel switch, que por enquanto não tem nada. Porque agora, com esse grupo, eu vou clicar com o botão direito sobre móvel switch, venho na opção de criar vistas de montagem, e vou desmarcar aqui todas as opções, e eu quero visualizar aqui a vista ortogonal, eu quero visualizar aqui a elevação de topo, e eu quero visualizar aqui a elevação da direita, que no caso vai ser a minha vista frontal. Isso depois eu posso movimentar ou selecionar outros elementos também, sem problema nenhum. Deixa eu desmarcar aqui a folha, clico OK, e agora sim, a gente já tem, inclusive eu vejo que eu selecionei elementos que eu não queria, peguei a cortina e peguei o piso, já vou excluir eles daqui a pouquinho, e eu tenho ali, ó, isolado do meu projeto o meu 3D, eu tenho isolado do meu projeto a planta baixa do meu imobiliário, e eu tenho isolado do meu projeto a fachada do meu imobiliário, aparecendo, claro, a cortina que eu vou excluir e esse piso. Como é que eu vou excluir esses elementos? Vou selecionar minha montagem, venho na opção de editar montagem, venho em remover, e excluo aqui o piso, e excluo também a cortina. Concluo, e agora a minha seleção, ela já tem de fato só esses elementos aqui. Posso aplicar também, para todas essas três vistas, já automaticamente um template de vista. Clico na primeira vista, pressiono shift, clico na segunda, clico com o botão direito, venho na opção de aplicar propriedades do modelo, vou selecionar a opção aqui que a gente tem de projeto executivo, montagens, underline, grow arc. Clico ok, e a gente já tem a ideia de materialidade desse 3D. Posso posicionar e mexer esse 3D como eu quiser, né? Vou deixar nessa extremidade mesmo. A gente já tem o 3D aplicado na outra folha, tenho a elevação de topo, e eu tenho a elevação da direita, que é a fachada frontal. Então eu já estou com todas as vistas aqui listadas na minha criação de montagem. E eu posso, inclusive, olha só que legal, se eu clicar aqui na minha vista da direita, que é a minha vista frontal, posso renomear ela. Então, vista frontal. Vou clicar aqui e vou chamar de planta baixa. Se eu clicar aqui na opção de revelar elementos ocultos, eu consigo perceber essa linha, que é justamente a linha da planta baixa. Então olha só, se eu trouxer a minha linha da planta baixa para as gavetas, e clicar duas vezes na minha planta baixa, eu posso perceber agora que a minha planta baixa está sendo representada não mais em vista superior, mas em corte. Se eu vier aqui na minha vista frontal e subir ela novamente, agora a minha planta baixa está sendo em vista superior, desculpa, vista superior, eu tinha falado vista frontal, em vista superior e não mais em corte. E se eu quiser as duas vistas, eu posso vir aqui na vista frontal, selecionar essa linha aqui, CC para criar uma cópia, ou então selecionar o elemento, vir na opção de copiar, posicionar essa linha exatamente na mesma posição que eu queria, cortando as gavetas. E eu tenho ali, ó, tenho tanto a planta baixa, como também tenho a planta baixa recortada dessa minha vista. Olha ali, que bacana. Eu posso extrair quantas vistas eu quiser, né? Se eu pegar, por exemplo, na planta baixa, fazer o mesmo processo de revelar elementos ocultos, selecionar essa linha aqui, que é o que me indica a vista frontal desse meu mobiliário, posso selecionar ela, CC para criar uma cópia, RO para rotacionar, e eu vou posicionar, por exemplo, aqui, cortando a minha cama, e eu tenho mais esse elemento sendo possível de ser visualizado ali, cortando a cama, eu vejo a gaveta, e eu posso, dessa forma, extrair quantas vistas forem necessárias dentro do meu modelo. Claro, depois, em cada uma dessas vistas, se eu abrir aqui, ó, a planta baixa, deixa eu ocultar elementos, agora eu tenho que começar a documentar esse projeto. Primeiro, eu vou colocar eles numa folha, vou clicar com o botão direito na folha, nova folha, vou selecionar mais uma vez a 4 executivo, vou arrastar aqui para dentro, então, a planta baixa da minha montagem, aqui está legal a minha planta baixa, vou deixá-la mais aqui no cantinho, depois eu vou ajustar os recortes, e vou trazer aqui para dentro também a vista frontal do meu mobiliário. Vou clicar duas vezes sobre a vista, deixa eu desocultar elementos ocultos, clico com o botão direito, desativar vista, e agora eu vou posicionar aqui, mais ou menos, aonde eu quero essa vista frontal, vai ser mais ou menos aqui. Agora, eu vou selecionar esse meu texto, clicando sobre o texto e arrastando ele, para que ele fique embaixo aqui da minha vista, e a mesma coisa para a planta baixa, ó, seleciono o título, e vou arrastar ele aqui para baixo da planta baixa. Essa região ampliada, é até interessante que ela tenha aparecido, porque ela está indicando que eu tenho uma outra vista, a partir justamente dessa planta, então olha ali, ó, se eu excluir essa minha planta baixa 1, essa minha linha vai sumir automaticamente, tá? Então, se eu entrar na minha vista, clicar com o botão direito e excluir essa linha, ele está me indicando que eu estou excluindo aquela linha de corte que eu tinha copiado simplesmente em altura, a partir da fachada. Esse tipo de vista é interessante, deixa eu só diminuir aqui essa linha, ó, Esse tipo de vista é interessante para a gente criar detalhes. Digamos que eu queira criar uma ampliação dessa gaveta, tá? E eu quero mostrar justamente essa ampliação acontecendo aqui. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou, ó, deixa eu apagar essa vista frontal que eu tinha feito também. Clico duas vezes na vista frontal, clico com o botão direito sobre ela, e venho na opção de duplicar vista com detalhamento. Então, olha ali, ele já criou a minha vista frontal específica. Como eu quero criar um detalhamento dessa gaveta, boto o mouse em cima da almofada aqui da gaveta, aperto o Tab uma vez, com o Ctrl, seleciono o restante da gaveta, venho aqui na opção de isolar temporário e venho em isolar elementos. Depois de feito essa opção de isolar elementos, clico aqui novamente no óculos e venho em aplicar ou ocultar isolar temporário. Justamente essa linha de seleção que estava em volta da planta baixa, ela pode me servir, ela pode ser útil para criar detalhamentos ampliados de alguns elementos. Digamos que eu queira criar um detalhamento ampliado dessa gaveta. Como é que eu faria esse processo, tá? Vou selecionar a vista frontal onde essa gaveta está aparecendo, vou clicar com o botão direito sobre a vista frontal, venho na opção de duplicar vista com detalhamento, e agora eu vou isolar justamente essa gaveta. Então, olha, boto o mouse em cima da almofada da gaveta, aperto o Tab uma vez, seleciono o elemento, seleciono a gaveta, clico no óculos em isolar temporário, venho na opção de isolar elemento, clico no óculos novamente e venho em aplicar isolar para a vista. Essa vista frontal duplicada, vou clicar com o botão direito e vou vir na opção de renomear e vou chamar de detalhe gaveta. Eu posso já levar esse detalhe lá para a nossa folha, clico duas vezes aqui nessa minha vista. Essa caixa de seleção é justamente o que está aparecendo como caixa delimitadora da minha vista, de viewport, desse detalhe da gaveta. Deixa eu trazê-lo para cá e vai ficar mais claro daqui um pouquinho. Se eu clicar duas vezes no meu detalhe da gaveta, é como se eu estivesse entrando na vista da gaveta. E clicar na opção de exibir região de recorte, olha só, esse grande retângulo que a gente tem é exatamente esse mesmo retângulo que a gente tem aqui. Então se eu delimitar esse meu retângulo aqui para justamente o posicionamento da gaveta, bem em volta da gaveta, esse meu retângulo vai ficar exatamente em volta da minha gaveta, indicando que ela é a minha vista 3 da folha M102, que é a folha que a gente está trabalhando. Está ali, a vista 3 da folha M102. Agora eu posso clicar na opção de ocultar região de recorte, clico duas vezes fora e eu tenho esse detalhe da gaveta que eu posso tranquilamente aumentar a escala dele ou diminuir a escala. No caso, eu vou aqui, puxar para 1 para 10, por exemplo. Posso posicionar esse detalhe aqui. Deixa eu selecionar o meu título e reposicionar ele. Deixa eu selecionar agora a minha vista e redimensionar esta linha, indicando que aqui eu tenho o detalhe da gaveta. Então dessa forma eu já tenho organizado a minha vista em planta baixa, fachada e um detalhe ampliado, que está inclusive indicado aqui. Se eu quiser clicar duas vezes nessa minha vista, selecionar esse meu detalhe ampliado e alterar o posicionamento do texto, eu posso tranquilamente reposicionar esse detalhamento aqui. Digamos que eu quero trazer esse texto para cá, dessa forma a gente já tem esse elemento reposicionado, indicando que aqui eu tenho uma ampliação. E dessa forma eu poderia criar detalhes de diversos elementos. Eu posso criar um detalhe em planta baixa, dessa luminária, enfim. Todo ele sempre vinculado entre vistas. Bom, então essa ferramenta que eu quis mostrar para vocês, que é a ferramenta de montagem, ela justamente serve para que a gente tenha a organização e a extração de qualquer tipo de vista dentro do nosso imobiliário. Então percebam que com um simples agrupamento de elementos, eu consigo extrair qualquer elemento, detalhar elementos, ampliar determinados elementos em vistas específicas, para compor a entrega de um projeto executivo de interiores. Claro, ainda dentro de todas essas vistas aqui, a gente precisa entrar em cada uma dessas vistas e trazer ferramentas de documentação, que a gente tem aqui na aba de anotar. Ferramentas de cotas, ferramentas de textos, ferramentas de hachuras, caso seja necessário, linhas de detalhes para complementar a informação. Tudo isso, a gente tem vídeos específicos também falando sobre essas ferramentas de fato de anotação. Mas essa extração de vistas, não existe nenhuma ferramenta melhor do que essa dentro do Habit para que a gente consiga compilar todas essas informações de uma única modelagem. Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo e que te auxilia na produção dos seus projetos, na extração das suas vistas e que traga agilidade na hora de documentar. Não se esquece de te inscrever para não perder nenhum conteúdo e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!